Jesus disse, me leva um pouco mais longe, me leva um pouco mais longe, Jesus falando do barco, ele já está protegido do assédio descontrolado que pode feri-lo, mas Jesus não só quer esta proteção, Jesus agora diz, me leva mais longe, por quê? Porque como há uma multidão ali, se Jesus se distancia, ele é visto por mais pessoas, em compensação, Mateu Henrique diz que a voz de Jesus vai ficar prejudicada, porque quanto mais distante eu fico, mais esforço eu preciso fazer para falar, Jesus está disposto a empreender um pouco mais de esforço, para alcançar um número maior de pessoas, é claro que Jesus tinha uma voz potente, não se faz isso se não tiver uma boa potência focal, mas além de ter uma voz potente, Jesus estava disposto a sacrificar-se, a doar-se, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas, barco empurrado por Pedro, Jesus está dentro do barco, e nessa hora Jesus está usando o barco de Pedro para ser seu púlpito, Jesus está utilizando o barco de Pedro para ser sua plataforma, mas Jesus não fica em pé dentro do barco, Jesus senta, estou pregando para alguém, diga eu, Jesus entra no barco de Pedro, mas não fica em pé, Jesus senta, bom, eu emprestei o meu barco para Jesus, até porque ele não pediu, ele entrou, eu já estava do lado de fora, lavando as redes, depois de uma noite de trabalho mal sucedido, Jesus pediu para eu colocar o barco no meio da água, eu entrei na água e empurrei, tudo que eu quero agora é que Jesus fique como no meu barco? Em pé, porque no mínimo, depois de tudo isso, eu quero que todo mundo veja que Jesus está no meu barco, só que Jesus é incrível, como é que é Lu? Ele fura a nossa bola, né? Fura o nosso balão de gás, a Lu pregou aqui uma terça, eu empresto o barco sem querer, porque ele não pediu, eu estou lavando as redes depois de uma noite cansativa e sem sucesso, eu entro na água para empurrar o barco para ele, e na hora que eu penso que ele vai levantar, para todo mundo ver, eu estou dando visibilidade a Jesus, ele senta, porque Jesus não está preocupado em pessoas que deem visibilidade a ele, Jesus quer um barco que dê sustentação a ele, é por isso que quando você se pensa, se vê, se enxerga como um crentão, você olha para a pessoa que está do seu lado, que é uma mulher de oração, um homem de oração, e talvez ele seja muito mais imprescindível para o tempo que a igreja esteja vivendo, do que o talento que você tem, e que é uma questão unicamente de visibilidade, eu empresto para Jesus, eu me dou para Jesus, mas na verdade eu tenho a expectativa de que todos vejam Jesus, de que todos digam, Helena, Helena está com Jesus no barco, mas às vezes Jesus senta, e tudo que eu consigo é sustentar, mas eu lhe disse que Jesus está procurando pessoas que empurrem o barco, e agora eu vou lhe dizer que Jesus está procurando pessoas que sustentem o ministério de Jesus, eu não estou falando só de dinheiro, gente, eu estou falando de lágrima, eu não estou falando só de dinheiro, gente, estou falando de mão erguida, eu não estou falando só de dinheiro, gente, estou falando de joelho dobrado, eu não estou falando só de dinheiro, gente, estou falando de madrugada com Jesus, eu gostaria que você olhasse para alguém que Jesus colocou do seu lado, e não foi à toa, porque num culto como esse, ninguém senta à toa do lado da gente, E dissesse a ele ou a ela, mesmo sentado ele está no seu barco e o seu barco tem valor Diga isso para alguém, mesmo sentado ele está no seu barco e o seu barco tem valor E pare de se preocupar se as pessoas não estão vendo Jesus no barco Não pelo testemunho, mas pela exposição Jesus está dizendo, eu sei quem é você, eu conheço a estrutura do seu barco Eu estou usando o seu barco e eu vou ser glorificado no seu barco